Começou essa semana uma campanha de prevenção de acidentes e roubo de cargas organizada pelo SESC Senat. E agora eu vou conversar com a Nayara, ela que vai explicar pra gente um pouquinho melhor sobre essa campanha. Como que está funcionando, Nayara, essa campanha? Então, essa campanha é uma campanha do SESC Nacional, ela é realizada a nível nacional. Hoje nós estamos aqui no Atacadão e Posto Atacadão para atender de uma forma mais ampla o nosso pessoal da comunidade e os motoristas. Essa campanha visa a prevenção de acidentes como orientações. O SESC Senat, ele realiza diversos cursos na área do setor de transporte e como também cursos especializados, cursos de forma EAD. Agora, já devido à pandemia, nós estamos realizando todos os nossos cursos também de forma online. Nós temos também a nossa equipe do pessoal da saúde que nós contamos com dentistas, psicóloga e fisioterapeuta. Esses profissionais nós temos atendendo de forma presencial no SESC Senat e também de forma online. Caso a pessoa se sinta insegura devido à pandemia, de estar saindo de casa, também pode procurar os nossos serviços de forma online. E de forma somente online, nós também temos o atendimento nutricional. Hoje vocês estão fazendo uma ação diferente aqui dentro do Atacadão, né? Por que dentro do Atacadão? Nosso objetivo aqui é alcançar a comunidade em geral, porque muitas pessoas pensam que o SESC Senat atende somente o setor de transporte, que de fato é um dos nossos objetivos. Porém, nós também atendemos a comunidade em geral com um preço bem mais acessível do que o comércio local. Nós fazemos pesquisas de preço e aí nós trabalhamos com um valor um pouco abaixo. Então, às vezes, a comunidade não tem essa informação. E hoje nós estamos aqui com este objetivo de levar essa informação até as pessoas da comunidade. Eu vi aqui, eu vou pedir para o Anderson mostrar aqui para a gente que tem alguns kits aqui também. Nayara, o que que tem nesses kits aqui? Nesse kit nós estamos distribuindo álcool em gel, sabonete e luvas. Nós também temos um lanche saudável, né? Com um sanduíche natural, uma fruta e água de coco. Então, tá aí essa ação bacana realizada pelo SESC Senat, que visa a prevenção de acidentes de trânsito e acidentes também nas rodovias. E a prevenção também dos motoristas e a conscientização. Com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para a TV Alamanda Vilhena.